Começa hoje a Copa da Juventude 2023. Realizada pela TV Morena, a competição vai até o final de setembro. Um joga água daqui, outro puxa de lá. Amanhã desta sexta-feira foi de limpeza para deixar tudo pronto para mais tarde. Afinal, o evento esportivo que movimenta a região já está quase para começar. São mais de 400 atletas de diversas escolas de Corumbá e também de Ladário que devem participar da competição aqui no Poliesportivo Municipal. Da arquibancada, o público vai poder conferir as disputas em três categorias que já estão definidas. Na categoria A, são mais de 100 atletas de até 12 anos de idade, divididos em dois grupos com dez equipes. Na categoria B, são 200 atletas de até 14 anos em quatro grupos diferentes que vão defender 17 equipes. É a maior categoria da competição. Já na categoria C, são cerca de 95 meninas que defenderão oito times diferentes, divididos em dois grupos. Nessa categoria, as atletas devem ter até 16 anos de idade. Segundo a Fundação de Esportes de Corumbá, a preparação para essa grande abertura começou em março, com visitas escolares. A conversa com a equipe organizadora e a equipe técnica, elaborando o projeto do evento. Em seguida, a equipe técnica começou a fazer os contatos, passando todas as informações do evento, falando do objetivo, com os representantes de escolas. Em seguida, veio o Congresso Técnico, com a participação de todas as equipes que confirmaram a participação do evento. E agora, hoje, a abertura. Para a Renata, que faz parte do time de marketing da TV Morena, o evento aumenta a integração da comunidade escolar dos dois municípios, além de incentivar a prática esportiva entre os mais novos. O objetivo desse ano, depois de três anos sem realizar, é novamente reunir a comunidade escolar, escolas particulares, municipais e estaduais de Corumbá Ladário, para realizar o esporte, para praticar o esporte, unir todos eles nessa atividade, que ajuda muito, inclusive no dia a dia da escola deles, faz com que eles se unam, tenham a disciplina. Então, esse é um dos nossos maiores objetivos, é unir toda a comunidade estudantil para praticar o esporte que a gente entende que é muito importante. Ao todo, serão 84 jogos durante a competição. O primeiro confronto será nesta sexta-feira, entre as escolas Professor João Batista e Cássio Leite de Barros. Já a grande final do torneio está prevista para o dia 29 de setembro. A entrada nos Jogos da Copa da Juventude é de graça, tá? Todo o público pode acompanhar, a gente vai te atualizando aqui no MS1 como que fica o cronograma desses jogos, tá? Sempre ali no Ginásio Poliesportivo da Rua Porto Carreiro. A gente vai te atualizando tudo por aqui. A gente vai te atualizando tudo por aqui.